é bom maluco maluco me desafio para o 2x1 e os caras tem zero de ela agora chama é o além de nome de cara pelo amor de Deus o meu Deus é justa imediatamente é preciso que tanto do mapa saludamos imediatamente e é imediato é imediato a mente é justo orador e é um lugar e nos viaditas temos e no bem baixo aqui saca merda saludamo acho que vai ser no mínimo é muito divertido mas espero que ele pudesse tá vendo se você não tem o mesmo aqui não é não O que é isso? É o que é isso? É o máximo que eu estou falando Ah, não tem que esperar É o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? É isso? É o que é isso? É isso? É isso? Beleza Beleza Um Beleza Beleza Ba años Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Vem com banheiro. Vem... Vem... Saludamo. Pronto, Adonho. Deixa eu acabar resolvido assim. É só isso, mas não se falha a doença. Saludamo. Ordini. Udete. Se, prontasou. Ordem. 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 Minatouro. Saludamos. Ordem. Taghialinia. Se. Va bem. Immediatamenti. Se. Se. Moratouro. Salutamos. Prontasou. Se. Pronto, Sogno. Pronto, Sogno. Moratouris, 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 moratouris. Se, se, moratouris, salutam. Giusto, moratouris, se, se, se. Moratouris. Pronto, Sogno. Moratouris, va bene. Moratouris, moratouris. Salutam. Se, se, moratouris, se, se. Taglia ligno, va bene. Taglia ligno. Ordini, moratouris, moratouris. Salutam. Moratouris, se. Va bene, moratouris, moratouris, moratouris. Salutam. Pronto, moratouris, se, se. Moratouris, ordinisci. Moratouris, moratouris, moratouris. Ordini, taglia ligno. Se, se, moratouris. Salutam. Taglia ligno. Pronto, immediatamente. Forsuka. Aisi, se. Moratouris. Pronto, sogno. Minatouris, immediatamente. Prodo, seconda. Primero. Moratouris, moratouris. Moratouris, moratouris. Ordini, salutam. Pronta, sogno. Justu. Moratouris. Ordini, moratouris. Moratouris. Salutam, moratouris. Salutam, moratouris. Salutam, moratouris. Saludamos, sim, moratóri, imediatamente, moratóri, pronto, va bem, sim, sim, giú, sim, salutamos, giusto, moratóri, moratóri, pronto, moratóri, moratóri, testi, moratóri, pronto, moratóri, 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 tagli a legna. Se, se, va bem, imediatamente, moratóri, ordini, se, immediatamente, va bem, giú, pronto, va bem, giú, sim, salutamos, se, salutamos, va bem, moratóri, ordini, testi, moratóri, moratóri, Ordi, immediatamente, va bem, giú, immediatamente, se, se, va bem, giú, immediatamente, se, se, salutamos, moratóri, pronto, moratóri, Ordi, immediatamente, moratóri, testi, se, moratóri, tagli a legna, moratóri, testi, giú, pronto, moratóri, Saludamos, moratóri, testi, moratóri, 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 saludamos, moratóri, saludamos, moratóri, Pronto, sony, immediatamente, ordini, va bem, giú, sim, Pronto, sony, se, immediatamente, giú, sim, va bem, giú, sim, se, salutamos, Moratóri, pronto, sony, serff co fö madrille, mauvais, quartos, homework, Pronto, sony, giú, salutamos, va bem, giú, sim, imediatamente, moratóri, Pronto, sony, custa-ro, embaixo, garrafo, controls, inabáres, Ordinatóri, pronto, sony, lobito, non pul TV, sarai mal, giú, sim, se,areth, Pronto, senhoras. 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 Salutamo. 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 Pronto, senhoras. Pronto, senhoras. Pronto. 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 Pronto, senhoras. Pronto, senhoras. Pronto, senhoras. Pronto. Pronto, senhoras. Pronto. Pronto, senhoras. Pronto, senhoras. Morteve! Moratura! Morteve! Pronto! Morteve! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saludamos! Pronto! Manuvala! Al vostro servizio! Sesse! Taglialinho! Muraturas! Muraturas! Boca! Sesse! Al vostro servizio! At-a-a-a-a-a! Sesse! Oh my god! At-a-a-a-a! Sesse! E aí E aí E aí É, a malta é brava, vai lá, chama, deveria ter matado os caras muito mais rápido, né? Deixei os caras bombar, eles quase me catam a chama.